Fala aí gente, meu nome é Nayara e hoje gente eu tô transmitido aqui pro canal, então bora lá pro vídeo Gente, eu sou a K-Survival Eu achei um hack de primeira, que sorte não Pra que raquear Eu quero errar gente, porque Porque eu sou boot, e boot tem que errar Por isso que eu quero casar com o computador gente, faço de tudo pra poder errar, tá bom? No papel contrário, tô morrendo de medo Não vou matar, não gosto de matar A culpa é tua moço, então Deixa eu abrir a porta, eu não vou confiar nele Não tem muita gente errando Eu vou voltar no meu hack, pois Pois Porque Já tá limpo Bora lá voltar Espero que não tenha nenhum vírus Além do coronavírus Espero que não tenha caminho Ficou melhor Nossa, tá ótimo pra hackear, galera O que é que eu tenho coisa? Não tô nem aí A minha tá ruim, galera Eita porra, três hacks errados Só vou ter um daqui a pouco Taka, eu vou colocar um pouco A uma própria coisa Quase que eu tô errada, gente. Terminou o hack, gente. Fizendo um errado, mas eu vou atrás de outro. Deixa eu fechar a porta novamente. Aqui tem outro. Que sorte. Sou a pessoa mais sortuda do mundo, eu acho. Ah, gente, o último computador que tá comigo tá na mão já, gente. Para frente. Ah, para frente. Ah, para frente. Ah, pra frente. Ah, pra frente. Ah, não. Ah. Posso criar, gente? Graças a Deus, agora eu tô indo bem, hein? Pronto, minha chapa, terminamos Agora é só abrir e fugir Não tenha medo Oh, cara Não tenha medo, prometo que não ataco Bora quebrar a porta É, porque eu queria abrir Sai Eu já abri o louco Ele é proé É, sei, gente Só quatro Vou lá abrir a outra Ah, gente Essa é a minha partida e a outra Eu também já tô indo, mãe Relax Também tô indo Eu só tô indo nessa partidinha que eu já tô capaz Vai todo mundo correr pra outra Eu vou abrir essa guirinha que eu quero abrir pode Tchau, obrigado Mas, gente, isso foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo Tchauzinho Tchauzinho Tchau 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 Amém.